A gente ia falar do Batman, mas aí um rapaz perguntou assim Leon, por que você parou de jogar Pokémon GO? Foi por causa da pandemia? A gente tem uma história pra contar sobre isso Não, um dia, um dia Um dia a gente vai contar isso Um dos motivos principais que eu posso adiantar pra vocês agora É que basicamente, em algum momento Houve uma decepção Não, não houve decepção Em algum momento você quer fazer um treco diferente E Pokémon GO, deixa eu te explicar É um jogo que demanda demais Você tem que passar muito tempo Cara, é um exercício físico violento E não só isso, e eu não gostei muito do PVP que foi introduzido As batalhas de Pokémon não ficaram boas Mesmo com as modificações que eles fizeram depois Eu fiquei muito decepcionado Eu fiquei muito decepcionado Então, eu posso voltar a jogar eventualmente? Sim, de vez em quando dá uma saudade Eu quero lá fazer uns trecos Ver o que tem de novo Mas em termos de ficar animadaço pra fazer E pra produzir conteúdo você tem que estar animadaço? É, e você tem E tipo assim, eu sei que a galera tem demanda Tipo assim, o último jogo O último vídeo que eu fiz de Pokémon Passou de 2 milhões de views O que eu fiz antes desse Passou de 5, se eu não me engano Passou de 4, pelo menos Então tipo assim, não é por desinteresse da audiência Claro, eu sei que tem o interesse da galera Pra galera, a galera pet todo dia Não é essa a questão Mas o grande problema pra mim É que eu tenho que estar animado pra fazer O último quando teve o dia de comunidade do Porygon Que foi o que eu fiz Por quê? Porque é o dia de comunidade do Porygon Eu quero pegar um Porygon Shine, não é mesmo? Só que tipo assim Normalmente eu não me sinto mais tão empolgado É, cometeram eu uns Cometeram eu uns É, não Porque eu joguei por muito tempo Esperando as coisas novas Que iam vir Na promessa de que o jogo Ia ficar mais completo depois E a gente esperou bastante E quando chegou o treco novo A gente apoiou os eventos A gente foi em todos os eventos A gente viveu, gente A gente viveu, viveu intensamente Não, vocês estão entendendo Vocês estão entendendo A gente viajou, pagou do bolso Foi assim É, não O Pokémon lá de Chicago Não foi a Niantic que levou a gente A gente baixou lá E a gente fez acontecer Então tipo assim Não, e não foi O lance não foi só que ele não pagou Tipo assim Não tinha estrutura pra quem pagou É, e não tinha estrutura Que pra quem pagou Tipo assim, você pagou E você não tinha recurso lá dentro Eu acho que o grande problema Do Pokémon Go Pelo menos no início Eu não sei como é que tá agora Pra galera que tá jogando ainda É que a Niantic pegou Um osso muito maior Do que ela conseguiria mastigar Pokémon, gente É maior que Marvel e Star Wars Somados Sério? Pokémon é a maior Tipo assim Pokémon Bilhões Bilhões de dinheiro Não era uma empresa Que tinha estrutura Que eles precisariam Pra poder endereçar essa franquia Contanto que quando a gente Foi em Chicago Tava claro que eles não tinham A estrutura nem a expectativa Do tamanho do público Que Pokémon ia atrair Não, gente Foi uma loucura Foi, não Sério É tipo assim O dia inteiro demorou Pra as coisas engrenarem Tipo assim Não, não engrenaram Uma hora eles mandaram Afinal quando a galera Foi embora Que aí assim Depois que a galera Foi embora A gente ficou lá Porque o nosso hotel Era perto do lugar do evento Aí começou a ter alguma coisa Aí um pequeno grupo Uma parcela das pessoas Que foram até lá Tiveram a oportunidade De jogar um pouco Alguma coisa O grande dia Assim A gente começou Às oito da manhã Era verão Você pode ver Que tá até Nos nossos vídeos Tá escurecendo Tipo Era umas oito da noite Sete da noite E quando começou O treco fica bom Aí esse foi o problema Tá lá Tá registrado A gente tentou Obviamente Dar uma visão positiva Do que tava acontecendo Porque a gente chegou A gente tá gastando dinheiro Tá lá tudo Vamos tentar tirar O melhor que a gente pode A gente na época se divertiu Porque a gente tava de sangue quente A adrenalina Tava assim O evento em si A gente se divertiu Mas depois quando a gente voltou pra casa A gente foi fazer as coisas E falou Gente Eu achei muito engraçado Que eles não tinham noção As atrações dentro do evento Era tipo assim Tinha uma cabaninha Com a pessoa vestida de Pikachu Pra você ir tirar foto Só que tipo assim Eles venderam Um zilhão de ingressos E até pra tirar foto Com gente vestida Com fantasia de Pikachu Eu queria o próprio Pikachu Não, não, não Era uma fila quilométrica Era totalmente Você tinha que ficar O dia inteiro na fila Pra tirar foto Eles não pensaram Nem nas atrações Então eu acho que Esse foi um dos problemas deles Não que os caras Não estavam bem intencionados Eles estavam Mas tipo assim Quando eles chegaram A ideia Subestimaram O tamanho O peso da franquia Então tipo assim Depois disso A gente insistiu muito ainda Você só tá falando Da experiência Vista em retrospecto Porque assim A gente tava super animado E a gente tipo Investiu E não É isso mesmo É porque tá começando Mas depois não teve uma Enfim E a gente tem que entender também Que da parte da Niantic Muita gente reclama Por que a Niantic Não faz isso A gente tem que entender O trap também Eu vou dar aí um crédito Pros caras Que é o seguinte Eles não tem o controle Da franquia Pokémon Tudo que eles fazem Tem que ser aprovado Pela Pokémon Company Que é a empresa que gera O Pokémon Que uma parte é da Nintendo Uma parte é da Game Freak E tem mais um associado Lá também É bem rígido E como é uma franquia De bilhões É engessado O negócio é Engessado Você fazer um trequinho Diferente É muito complicado Galera Esse é um dos motivos Até Por que todo jogo Do Pokémon Muito parecido Você mudar o Titanic De direção É muito complicado Eu já vi uma galera Reclamando É uma reclamação Que eu tenho também Ah que os filmes da Marvel Estão ficando muito parecidos E eles vão continuar Muito parecidos Porque é tipo assim Quando você tem uma franquia Desse tamanho Que é uma empresa Bilionária Você pegar e fazer Um treco diferente É de mudar de roupa Não é um caiaque Não é um caiaque Não é um caiaque Não é um república Coisa de nerd Que a gente simplesmente Vamos gravar live Não por isso que tem O Pokémon Arceus Arceus É como é que fala Eu não sei Saiu agora Que é o Pokémon Que adiciona umas dinâmicas Diferentes no jogo Pra mudar um pouco a fórmula Não é um Pokémon Da linhagem Tipo principal de jogos Da linha Tipo assim Dos jogos principais Ele não é Por que A Pokémon Company A Nintendo A Game Freak Deram um orçamento Pra fazer um jogo Totalmente separado Só pra eles experimentarem Pra ver a reação Do público Dessas modificações E eu te garanto uma coisa No próximo jogo Do Pokémon oficial Da linhagem principal Que vai sair O Violet e o Scarlet Olha aí Vai ter Vai ter elementos novos Só que vai ser uma coisa Muito diluída Do que aconteceu agora No Arceus Que eles vão pegar E mudar algumas coisinhas Por quê? Você redirecionar o Titanic É complicadíssimo E é o pessoal da Niantic Que teve que lidar com isso também Eles não tinham liberdade de nada Como ninguém Mesmo dentro da Pokémon Company Tem liberdade de nada Tudo que você vai fazer Diferente Tem que ser aprovado Tipo assim Pra uns 300 Pra uns 300 departamentos Lá dentro Mas é isso Era legal A gente sente saudade também Não são só vocês Que sentem saudades Mas a gente tem que pesar E teve a pandemia Dois anos Que a gente não ia poder Ficar saindo por aí É complicado Mas quem sabe As coisas vão As coisas voltam O fato é Peça pra Juliette Viva Juliette Hashtag Salva o Pokémon E laatste E aí E aí Por favor